Quem sabe que tesouros podem estar escondidos no seu próprio porão? Junte-se a nós enquanto descobrimos as coisas incríveis encontradas em lugares abandonados. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Arte no lixo, vem 2003. A moradora de Nova York, Elizabeth Gibson, tropeçou em um tesouro artístico durante sua habitual caminhada matinal na Upper West City. Uma grande pintura colorida e abstrata se destacava de um amontoado de sacos de lixo aguardando coleta. Embora não fosse uma especialista em arte, Gibson foi atraída pela peça e decidiu levá-la para casa. A pintura era Três Personagens, uma obra de 1970 do renomado artista mexicano Rufino Tamayo, figura importante no movimento modernista mexicano. Tamayo criou a obra como um comentário sobre a condição humana, apresentando três figuras abstratas em angústia existencial. Originalmente comprada por um colecionador em 1977 por 55 mil dólares, a pintura desapareceu em 1987 após ser roubada de um depósito em Houston. Gibson passou quatro anos dedicada a descobrir a origem da pintura. Sua grande descoberta veio quando ela viu um segmento sobre obras-primas desaparecidas que incluía três personagens. Ela entrou em contato com um antigo proprietário, que organizou a venda da pintura em um leilão da Sotebis. A obra acabou sendo vendida por impressionantes 1,49 milhões de dólares, e Gibson recebeu uma parte bem merecida do preço do leilão, além de uma recompensa de 155 mil dólares. Anel com cabelo de Charlotte Bronte Quando uma mulher estava organizando uma caixa de antiguidades no sótão, ela encontrou um anel peculiar com uma inscrição que chamou sua atenção. Ao examinar mais de perto, ela percebeu que o anel trazia o nome da famosa autora vitoriana Charlotte Bronte, juntamente com sua data de morte. Ainda mais surpreendente, o anel continha uma mecha de cabelo da escritora. A mulher, que preferiu permanecer anônima, herdou a caixa de seu sogro anos antes, mas nunca havia examinado minuciosamente seu conteúdo. Especialistas autenticaram o anel e confirmaram que era de fato um anel de luto do século XIX, uma prática comum na época em que os entes queridos guardavam uma mecha de cabelo do falecido como um símbolo sentimental. A descoberta de um item pessoal pertencente à célebre autora de Eugène Herb e um vilete o causou grande excitação no mundo literário. O anel foi colocado em leilão, onde foi vendido por impressionantes 258 mil dólares, muito além da estimativa prévia. Estatueta de batente de porta Por anos, uma discreta escultura de pedra ficou em um galpão em um parque industrial na Escócia, sua verdadeira identidade desconhecida. A escultura, que havia sido usada como batente de porta, estava coberta de poeira e sujeira, ocultando seus detalhes finos. Foi somente quando Maxine Smith, uma conselheira perspicaz com grande interesse em história, avistou a escultura e suspeitou que poderia ser mais do que apenas um simples batente de porta. Após algumas pesquisas, Smith descobriu que a escultura era uma rara obra do século XVIII representando Sir John Gordon, um político escocês, criada pelo renomado artista francês Edmé Bolchardon. A obra de arte, encomendada pelo Duque de Gordon em 1728, de alguma forma acabou chegando ao parque industrial, onde foi negligenciada por décadas. Especialistas verificaram a autenticidade da escultura e ela foi logo levada ao Museu du Louvre em Paris, onde ocupou seu lugar de direito entre os maiores tesouros artísticos do mundo. A escultura, avaliada em incríveis 3 milhões de dólares, passou por uma jornada notável, de batente de porta obra-prima. Declaração de Independência Em 1991, um analista financeiro de Filadélfia comprou uma pintura antiga em um mercado de pulgas por apenas 4 dólares, esperando salvar a moldura para uma obra de arte diferente. Ao começar a remover a tela da moldura, ele notou um documento em comum escondido atrás da pintura. Ao examinar mais de perto, ele percebeu que havia tropeçado em algo extraordinário, uma cópia original da Declaração de Independência de 1776. A Declaração de Independência, assinada por 56 delegados do Congresso Continental, proclamou a independência das 13 colônias americanas da Grã-Bretanha e lançou as bases para os Estados Unidos da América. Embora centenas de cópias tenham sido impressas no final do século XVIII, apenas um punhado dos John Dunlop Broadseeds, nomeados após o impressor John Dunlop, eram conhecidos por ter sobrevivido. Chocado com sua descoberta, o analista financeiro contatou especialistas em documentos raros para autenticar a descoberta. Após uma cuidadosa análise, eles confirmaram que o documento era de fato um genuíno um Dunlop Broadseed, um dos apenas 23 conhecidos a existir. O documento, impresso na noite de 4 de julho de 1776, continha as assinaturas originais de John Hancock e outros pais fundadores. O sortudo descobridor, que preferiu permanecer anônimo, decidiu leiloar o documento histórico em 1999. A cópia da declaração de independência foi vendida por impressionantes 2,42 milhões de dólares e depois vendida novamente em 2000 por 7,4 milhões de dólares. Herança de ouro A vida de um herdeiro francês mudou para sempre quando ele herdou um solar do século 19 na Normandia de um parente distante. Enquanto explorava a vasta propriedade, ele não tinha ideia de que estava prestes a descobrir um tesouro que seria notícia ao redor do mundo. Escondidos por toda a casa estavam inúmeras moedas e barras de ouro, algumas datando das décadas de 1950 e 1960, com um valor total impressionante de 3,7 milhões de dólares. O sortudo herdeiro, que preferiu permanecer anônimo, encontrou o primeiro esconderijo de ouro enquanto limpava uma velha escrivaninha. À medida que continuava procurando, descobria mais locais de esconderijo, incluindo uma caixa de uísque, uma gaveta de móvel e até um armário de banheiro. No total, havia 5 mil moedas de ouro, dois lingotes de ouro de 12 quilos e 37 lingotes de ouro de 1 quilo espalhados pela propriedade. Especialistas acreditam que o antigo proprietário, que falecera, vinha colecionando ouro secretamente há anos, possivelmente como proteção contra a instabilidade econômica. O herdeiro, impressionado pela descoberta, buscou a ajuda de um leiloeiro local para avaliar o valor e a autenticidade dos tesouros. Certificados encontrados junto ao ouro confirmaram sua origem e pureza. Embora o golpe de sorte possa parecer um sonho realizado, até descobertas inesperadas como essa não escapam ao olhar vigilante do fisco. A França possui leis rigorosas de herança, com alíquotas que variam de 5% a 45%, dependendo do grau de parentesco entre o doador e o beneficiário. Raspadinha de 1 milhão de dólares. Imagine vasculhar um lixo e encontrar um bilhete de loteria descartado no valor incrível de 1 milhão de dólares. Foi exatamente isso que aconteceu com Edward Street John, um homem simples de Massachusetts que tinha o hábito de procurar tesouros escondidos no lixo. Pouco ele sabia que seu hobby incomum o levaria ao prêmio máximo de uma vida. Street John estava revirando o conteúdo de uma lixeira atrás de uma loja de conveniência quando avistou um pedaço de papel amassado que chamou sua atenção. Ao examiná-lo mais de perto, percebeu que era um bilhete de loteria descartado. Arriscando, ele guardou o bilhete no bolso e foi para casa verificar os números. Para sua total incredulidade, o bilhete era um ganhador com um prêmio de 1 milhão de dólares. Estasiado com sua incrível sorte, Street John rapidamente reivindicou seu prêmio, pensando que seus problemas financeiros haviam acabado. No entanto, sua alegria foi breve quando o proprietário original do bilhete se apresentou alegando que o bilhete havia sido roubado dele. Uma batalha legal se seguiu, com ambas as partes reivindicando a posse legítima dos ganhos. No final, um juiz decidiu que o dinheiro do prêmio deveria ser dividido entre Street John e o proprietário original. Embora não fosse os 1 milhão de dólares completos que ele esperava, a parte de Street John nos ganhos ainda representava uma quantia que mudaria sua vida.